Sabe aqueles momentos que você tá louco pra comer um doce? Pois bem, a gente vai ver um doce delicioso de banana. E o que é melhor? Sem açúcar. Maravilha pra um lanche. Só o que a gente vai precisar é de 6 bananas bem madurinhas, já ficando com essas manchinhas escuras. Porque quanto mais madura está a banana, mais doce ela fica. O primeiro passo pra fazer nosso doce de banana sem açúcar é amassar bem as bananas. Porque isso vai fazer com que o doce fique menos tempo no fogo. Você sempre tem que vir e dar uma mexidinha no doce. E se ele começar a querer ficar grudando na panela, você coloca mais dois dedinhos de água, mexe e aguarda novamente. Vocês tem que ter muito cuidado, porque eu nunca vi um doce pular que nem pipoca como esse. Então, muito cuidado pra não se queimar. Fique sempre acrescentando um pouquinho de água, porque ele ainda tem que ficar em média 40 minutos no fogo. Já tem 50 minutos no fogo. Você pode deixar menos, mas eu quis deixar esse tempo ele ficar mais moreninho. E aí já está perfeito o nosso doce de banana sem açúcar. Coloquei no potezinho de vidro. É só eu esperar esfriar pra colocar na geladeira. E aí você pode saborear essa delícia. Fica tão docinho que ninguém vai desconfiar que não tem açúcar. Fica tão docinho que ninguém vai desconfiar. Fica tão docinho que ninguém vai desconfiar. Fica tão docinho que ninguém vai desconfiar.